No final de semana é relativamente tranquilo, nós tivemos aí em Alto Araguaia três ocorrências registradas. No sábado nós tivemos uma perturbação da tranquilidade, onde nós fomos acionados por funcionários de um mercado, informando que uma pessoa aparentemente em surto psiquiátrico estaria incomodando naquele estabelecimento e em outros estabelecimentos daquela avenida ali no setor aeroporto. De imediato a nossa equipe foi até o local, o suspeito já não se encontrava mais no estabelecimento, mas iniciamos rondas no sentido de tentar encontrar essa pessoa e a nossa guarnição conseguiu fazer a localização dela. Então ela foi encaminhada para o hospital municipal, onde permaneceu sob observação médica com relação ao surto que ela teve e o boletim de ocorrência foi registrado para que sejam tomadas as providências quanto a esse suspeito. Ainda no sábado uma ocorrência de perturbação, uma nova ocorrência de perturbação, a mãe de uma senhora que a princípio também teria problemas psiquiátricos, informou que a sua filha, provavelmente também em surto, estaria ameaçando a família e as pessoas que se faziam presentes ali na residência, inclusive ameaçando de morte. De imediato a nossa guarnição foi até o local, a suspeita havia foragido daquela casa, então encaminhamos a vítima à delegacia para que fosse registrado o boletim de ocorrência. Quando estávamos registrando o boletim de ocorrência junto da Polícia Judiciária Civil, essa senhora, a filha, em surto, apareceu, entrou em atrito verbal com sua mãe, então de imediato foi feita a sua detenção junto com a Polícia Civil e ela também foi encaminhada para o hospital municipal para que pudesse receber atendimento médico e o boletim de ocorrência também foi registrado. Ainda no sábado, a terceira ocorrência aqui em Alto Araguaia, nós fomos informados de uma confusão numa residência próxima ao mini estádio. De imediato a nossa guarnição foi até o local e quando chegou lá encontrou a vítima que informou que seu sobrinho, um ex-presidiário que acabou de sair recentemente da cadeia durante uma confraternização de família, ele teria exigido que essa tia lhe desse dinheiro para comprar drogas. Ela recusou lhe entregar o dinheiro e ele a agrediu com socos e com golpes de uma garrafa que se encontrava ali na casa. Ela teve escoriações, lesões na boca e na face, por conta das lesões praticadas pelo seu sobrinho. Quando a gente chegou lá, o suspeito já tinha saído do local, então iniciamos a diligência tentando localizá-lo, porém ele não foi encontrado. Então o boletim de ocorrência foi registrado, a vítima foi encaminhada para o hospital municipal e a Polícia Civil dará andamento nas investigações para que esse suspeito seja responsabilizado pelos seus atos. Cabe destacar que ele era novamente um recém-egresso do sistema penitenciário, inclusive estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica. Na cidade de Altaquari, na sexta-feira, nós tivemos uma situação de ameaça, onde uma esposa informou que o seu marido havia lhe ameaçado, então de imediato a nossa equipe também foi até essa residência, encontrou ambas as partes, tanto o marido quanto a esposa, e fez o encaminhamento de ambas as partes para a delegacia. O marido negou o fato, disse que na verdade quem estaria provocando a confusão seria a sua amásia. No sábado, em Itacoari, nós tivemos uma situação de perturbação do sossego e da tranquilidade, onde nós fomos informados pela vítima que em uma residência, na verdade, haveria um estabelecimento comercial próximo à sua residência. Quando nós chegamos lá, constatamos que o som realmente estava muito alto, então foi conversado com o proprietário desse estabelecimento comercial, que se comprometeu a desligar o som, e ainda assim a gente fez o registro do boletim de ocorrência para deixar registrado esse fato. Na cidade de Alto Garças, no domingo, uma nova situação de perturbação do sossego, onde nós fomos informados pela vítima que em uma casa próxima à sua residência, também estaria um som muito alto, que estaria perturbando toda a vizinhança. De imediato, a nossa equipe foi até o local, chegando lá, encontrou a vítima e localizou que a casa proveniente do som seria a residência dos fundos. Fomos até a casa, onde localizamos o suspeito, fizemos a apreensão do som e o encaminhamento dessa pessoa, junto com a vítima, para a delegacia, onde foi registrado o boletim de ocorrência e dado destino, encaminhamento ao Poder Judiciário da aparelhagem sonora, que já, segundo informações das vítimas e da vizinhança, há vários dias já estavam incomodando ali toda a região. Na cidade de Ponte Branca e Araguaia, nós não tivemos nenhuma ocorrência registrada e gostaríamos de destacar novamente os nossos telefones de contato. Aqui em Alto Araguaia, é o 190 e o 669-9680-9744, em Alto Taquari, o 669-9677-5040, em Alto Garças, o 669-99710038, em Ponte Branca, o 669-99877184, e em Araguaia, o 669-9614-6324.